Música Haha, eu tô na frente desde o começo, quero ver o que tu deve passar logo na última volta Isso é só porque tu sabe que eu não sou bom nessas fases de Overcraft Controlar essa droga é pior que jogar Superman ou A4 Tá aí um argumento que não pode ser derrubado Aí Titânio, tu não vai jogar não, tu nem tocou no controle desde que a corrida começou Tá, tu pensou que eu vou tocar nesse Nintendo 64 depois de tudo aquilo que a gente passou Que isso cara, aquilo foi, sei lá, ano passado Jura, achei que fosse menos tempo, é como se eu tivesse sumido desde aquela época Nem pensava, nem gosto tanto de Congre... Que? Ah, desculpa, que? Ah, sei lá Como assim? Cara, esse é o melhor jogo de corrida do Nintendo 64 Ele tem tudo que o melhor jogo de corrida de Nintendo 64 precisa Como tu não pode gostar disso? Eu vi isso porque o Mario Kart 64, esse já é melhor Ah não, agora tu tá delirando Eu cheguei segundo, eu cheguei segundo Isso aí, agora, por favor, vamos trocar logo de fase? Eu não sou fã de fases aquáticas Eu cheguei segundo, eu cheguei segundo Hey guys, eu desbloquei o controle E meu dia não poderia estar pior, sabe por quê? Porque esse maluco acha que Mario Kart 64 é melhor que Diet Kong Racing Olha, eu nunca fui lá o melhor do mundo quando se trata de jogos de corrida E eu não posso dizer que carrego as melhores opiniões sobre o assunto Mas além de ser o que mais entendi de sonegação de imposto Eu também me considero um dos mestres de um jogo spin-off de uma franquia que nem sequer tem o representante da mesma O que eu posso falar é que eu sempre preferia comprar Jack and Dexter ou God of War and Need for Speed Claro, eu fazia algumas exceções, mas isso era mais quando o jogo era uma franquia que eu já conhecia Como Sonic and Sega Alsace Racing Transformers Jack X Combat Racing, Crash Nitro Kart Então dá pra ver que eu sou o tanto seletivo Isso não contava em uma fase rebelde de Midnight Club 3 Mas no meio de toda essa indecisão de franquias sobre rodas Eu sempre soube que duas invariáveis estariam sempre presentes nessas soluções A franquia Mario Kart e Chaves Car Digicon Racing Sendo consequência de eu ter ganhado o Nintendo 64 em pleno 2010 Meu carinho por esses jogos de corrida cresceu junto comigo O que era esperado de um menino de 6 anos que só teve 5 jogos diferentes por 5 anos inteiros Nesse meio tempo, eu zerei Mario 64 umas 128 vezes Corri pela primeira copa de Wave Race mais de 96 vezes Zerei a história de jogo de racing e... Joguei Mario Kart 64 uma ou duas vezes com a família Também joguei Conker's Bedford Day um dia, mas não tinha me interessado na época Nem consigo imaginar como seria Esses dois jogos carregam alguma coisa que é difícil de explicar com palavras por ser profundo demais, sabe? E é por isso que eu vou explicar com placas, olha só Eu achei que tu ia explicar o porquê antes de dar o resultado Isso aí, queremos a comparação justa Vocês ainda estão aqui... Pera, como é que o ouro entrou na minha casa? Tu deixou a porta aberta É por isso que eu sempre morro em FNAF, não é? Hoje eu adorei uma melhor para fazer uma comparação justa sobre Digicon Racing e Mario Kart 64 Dois jogos do mesmo console que seguem o mesmo gênero de gameplay Compartindo diversas semelhanças, mas ainda assim sendo bem diferente Será que ambos os jogos são duas porcarias? É o que nós vamos ver hoje Então segurem no banco traseiro e assobra seu cartucho que provavelmente tem 20 anos Pois hoje, vamos ver qual é o melhor Eu tenho medo do Nintendo 64 Apertem os cintas senhoras, pois nós estamos nos anos 90 A década em que tudo que parecesse minimamente melhor que a coisa que lançou antes Era considerada a nova base Ou pelo menos era o que me disseram no hospital A União Soviética acabou, o plano real foi implantado no Brasil Só nem quando isso lançou no mundo todo, só coisa importante nos anos de FHC Tirando explosões e escândalos políticos pra todo lado A década foi e é considerada gloriosa para o mundo dos videogames Jogos melhores significavam vendas melhores E vendas melhores significavam ainda mais dinheiro pra fazer jogos bons O que praticamente transformou a série em algo completamente inesquecível pra evolução do ramo Pra ser uma ideia mínima, você atualmente pode não ver quase nenhuma diferença em jogar o 2D ou jogar em 3D E isso porque você tem a oportunidade de escolha Mas pra galera da época que mal sabia o que era a profundidade Ou era a coisa mais impressionante do mundo, ou era a feitiçaria Bebês eram feitos enquanto a sociedade presenciava a briga constante entre o maravilhoso Nintendo 64 O impressionante recém-chegado pro Season 1 e... Ahn... Acho que só esses dois né Os donos das consoles poderiam apenas se sentar e ver a carteira pedir clemência Porque os anos 90 eram sinônimo de certeza de jogo bom Na maioria das vezes E o Nintendo 64, ainda que usando o modelo arcaico de cartuchos em pleno ano de CDs Pode se manter firme e forte com a biblioteca cheia de títulos bons A maioria eram títulos com famoso selo, é da Nintendo, então todo mundo gosta A maioria com razão, afinal eu não conheço uma pessoa no Twitter que teria me pedido pra zerar o Ocarina of Time uma vez Esteja viva Outros entretanto, embora ainda fossem necessariamente Nintendo Eram títulos que traziam uma aproximação distinta a gêneros pela grande e ainda explorados E a mais querida e adorada por todo mundo no console é, sem dúvidas, a Rare Parceira da Nintendo desde o SNES com o aclamado Donkey Kong Country A Rare com certeza foi considerada o braço direito do 64 na época de lançamento Lançando títulos incríveis que até faziam paralelas com outros jogos que a própria Nintendo lançava Como Banjo-Kazooie, Super Mario 64, GoldenEye 007 pra... Eu sei lá, Padre Twin 64, só sei que era muita coisa Dragon Race e Mario Kart 64 são títulos aos quais eu aguardo muito carinho e nostalgia Seja por ter passado horas jogando um deles com toda a família Por ter quase quebrado um dos cartuchos de tanto Pacharuí no console Ou só por levar um deles pra um passeio de vez em quando porque pensava que eles tinham consciência Conseguem dizer que eu tô ficando maluco? Ambos são adorados por muitas pessoas, não sendo elogiados mais do que outros em certos aspectos de sua arquitetura Então, se eu vou pra fazer uma comparação justa sobre cada um Acredito que seja melhor analisar o que cada um tem a oferecer assim que você vê o console Logo, eu vou iniciar esses dois jogos e ver o que cada um tem a oferecer em uma inicialização normal Para aqueles que eu acabaram de comprar Isso é o que eu diria se eu tivesse dois Nintendo 64 Então, vamos começar com Mario Kart 64 pelo meu Wii Tão somente pelo fato de ser o item mais pesquisado no meu Discord É isso que eles dizem no Vietnã De cara já temos todos os personagens jogáveis desbloqueados Assim como todas as pistas completamente acessíveis Não demorando mais do que um minuto pra você poder selecionar tudo o que precisa E se você não for uma vergonha para a sociedade... Foi mal, me engasguei aqui E se você tiver amigos, você pode esperar eles decidirem quem vai de hoje e escolher a pista favorita do modo Versus Que é praticamente um multiplayer sem bots no meio da corrida Com um total ameaçador de 16 pistas Mario Kart 64 te oferece horas de diversão cheias de momentos engraçados Xingamentos inapropriados e ameaças de morte constantes Digo, é isso que tá escrito na caixa? O jogo tem 4 copas baseadas em tipos diferentes de pistas E eu digo isso porque todas elas tem pelo menos uma pista de corrida normal Uma baseada em um mioma completamente inusitado Uma com aspectos industriais E uma que é melhor que todas as outras que antecederam ela O que elas não tem, todavia E isso é considerado uma baita evolução do título anterior São apenas o mesmo tipo de pista em cada copa diferente E eu sei que isso meio que invalida o que eu acabei de dizer aqui Mas deixa eu te explicar No jogo de 92, embora surge saber que ele tem 20 pistas pra se jogar A maioria delas são apenas... Outras versões de pistas já experimentadas no começo do jogo Tendo tão somente 8 tipos de terrenos diferentes de verdade Embora eu reconheça o esforço e a dificuldade pra trazer uma grande variedade de pistas Eu não tenho como levar a sério alguém que realmente aposta a vida pra afirmar Que Mario Circuit 3 é melhor que a quarta versão Até porque Dando o Play 2 solo a tudo ninguém pode negar Mas enfim O jogo de 96, por sua vez Aproveitou a capacidade máxima que o console tinha a dispor E nos apresentou 16 pistas quase que completamente originais Cada uma com seus próprios temas e mecânicas Algumas dando pistas base para títulos posteriores Como Luigi Circuit, porque o irmão mais novo é sempre o mais invejoso Moon Moon Farm pra representar as vacas Koopa Troopa Peach, porque esqueceram o sobrenome deles no primeiro jogo Kalima... Kalima... Kalimari Desert, a.k.a. minha favorita Toad's Tampike, Frappes Nolan, Coco Mountain, Mario Raceway, Wario Stadium, Sherbet Land, Royal Raceway, Bowser's Castle, Donkey Kong's Jungle Parkway, Yoshi's Valley, Benchy Boardwalk e Rainbow Road E assim como o jogo original do Super Nintendo Além de correr pelas pistas pra ver quem é mais rápido Você tem acesso a vários itens espalhados pelos circuitos Que te garantem os mais distintos e especiais Seja pra te dar um impulso, atacar os inimigos ao redor Deixar o obstáculo no meio da pista A lista só vai embora Enfim, o jogo tem 16 pistas e 8 personagens diferentes Cada um com seus próprios prós e contras Acho que acaba por aí? Como assim ainda não? Bom, acontece que aparentemente Entrando a pessoa que as pessoas comprariam o jogo de corrida Pra fazer várias outras coisas além de correr com os computadores Como eles descobriram? Temos em mãos o modo batalha Também inteiramente desbloqueado desde o início da sua aventura Essa se resumindo em encontros entre dois ou mais jogadores Inqueridos e famosas mini arenas Como Big Donut, a qual é muito underrated Block Fort, que é muito overrated Double Deck, também conhecida como a melhor arena E ninguém pode dizer o contrário de novo Que é mais bonita em Skyscraper Onde o principal objetivo é atacar o seu amigo até 3 vezes Pra estourar os balões E acabar com a festa dele ao levar os pontos da partida Caso sejam mais de 2 jogadores Ou seja, o ápice dos encontros dos amigos Os que acabarem morrendo antes do exato Se transformarão em bombinhas ambulantes Que podem tirar um dos pontos mantidos pelos sobreviventes E dar a vitória pro amigo favorito Até uma simples e inicialmente ilógica ideia como essa Recebeu um grande feedback positivo dos fãs Ajudando a Nintendo a entender a verdadeira estrutura Que a franquia Mario Kart havia moldado pra si Coisa que fez se manter em nome smisse no título posterior Mas isso é outra história Resumindo, já utiliza todas as pistas, personagens E modos de jogo diferentes logo de cara Diminuindo ao máximo a inconveniência De ter que vencer uma copa inteira Pra desbloquear a pista que você gosta ou algo assim O que modos pode dizer que é uma coisa boa Mas... Será que realmente é? Digo, em se tratando de multiplayer Essa é uma qualidade extremamente boa do jogo Porque acredita em mim quando eu disser que seus amigos Não vão querer te ver jogando bem esses boardwalks Antes de começarem a ver sangue na tela da TV Agora, quando se fala de foco no conteúdo singleplay O jogo começa a tornar uma pilha de problemas Digo, eu sei que as pessoas não compram um jogo de corrida Esperando a história mais impressionante do mundo Ou querendo passar mais de 30 horas jogando em circuitos A 320 km por hora Mas é compreensível que alguém queria ter o mínimo de entretenimento possível Pra poder dizer que não desperdiçou 150 reais Pode até parecer inconveniente ou estressante Mas o simples fato de saber que alguma coisa nesse monte de conteúdo A qual você ainda não tem acesso Criou uma certa chama pra se jogar mais desbloqueado de uma vez Eu não vou mentir Você nem precisa necessariamente querer desbloquear aquela pista Ou jogador novos Saber que eles estão lá e você só não pode usar eles agora Já te dá um motivo pra jogar aquela cópia em específico Quando não se tem nada pra fazer numa tarde de quinta Quando você já entrega tudo de mão beijada ao comprador Você não está necessariamente o livrando da inconveniência Mas sim o livrando da experiência E do sentimento de conquista que ele deveria ter Ou desbloquear uma pista nova pra se divertir Claro que isso não justifica você passar por 40 desafios em pistas ruins Pra finalmente poder correr uma pista boa Mas você entende o que eu quero chegar quando o jogo em questão é Mario Kart Com todas essas pistas incríveis já conhecidas E o infinito potencial que a sub-franquia vai redando nos jogos principais Seria de se esperar que nós tivéssemos que nos esforçar um pouco mais Pra conseguir um prêmio melhor no meio do jogo Pra nos sentimos especiais, sabe? Mas na real toda a proposta do Nintendo 64 Era poder jogar jogos multiplayer com mais de duas pessoas ao mesmo tempo Esse sendo o tópico mais importante dos comerciais Então... É, dá pra apertar dessa vez Eu só sentia jogar quando menor e até mesmo nos dias de hoje Que algumas pistas bloqueáveis em game seriam uma boa pedida O problema é que eu queria que elas fossem conquistadas com o meu story record E não com a venda da minha alma Nós nunca vamos ter uma Mario Kart 9 Mas eu reconheço que a época do Nintendo 64 Ainda era bem limitada pra poder conter ou sequer pensar em coisas assim Visto que os cartuchos tinham pouquíssima memória quando comparados às atuais Então acho que não é necessariamente culpa do jogo não poder ter conseguido ter tanto conteúdo pra uma pessoa só Quanto ele queria que tivesse Então por que o macaco conseguiu? Diz como que Racing é o título engraçado Entrou pro Guinness a época por render quase 1 milhão de copas em menos de um mês Foi acalmado pelos críticos por todo mundo que comprou Quase foi um jogo de estratégia em tempo real envolvendo viagem no tempo E ainda assim é um mísero grão de poeira comparado com Mario Kart quando o assunto é popularidade O jogo é praticamente uma relíquia de seu tempo Começou o oficial mais recente sendo um remake lançado por Nintendo DS Que nem sequer é melhor que o original Mas enfim, deixa eu explicar o porquê de considerar esse título uma masterpiece de quase 25 anos Dando boot no meu Wii Hmm, logo normal, nada de errado aqui Ok, ok, deve ser só a abertura do logo A Rare sempre faz isso, olha lá Tenho certeza que o avião não é nada demais E foi então somente o placeholder pra tela da Rare É claro que o jogo de corrida nunca teria mais de um tipo de veículo pra ser escolhido Putz grão, o macaco voa É isso aí moleques Diddy Kong Race não é um jogo de corrida como qualquer outro Ele tem um gigantesco diferencial de ter mais de um tipo de veículo pra pilotar Tando até com pistas inteiramente pensadas pra eles Esses sendo os carros, os hovercrafts e os aviões Os carros são os mais simples de se vender E é por isso que você começa com eles Você pode acelerar, frear, dar drift, buzinar feito maluco E capotar por ter segurado o drift por tempo demais E como já seria esperado em qualquer jogo de corrida Ele é totalmente afetado pelo terreno O que torna pistas com grama, areia ou qualquer outra coisa que não seja asfalto puro Um baita de problema pra se manter a velocidade Em seguida temos hovercrafts Os quais se me permite dizer Partirem uma jogabilidade bem similar ao Waverace 64 O que pensando bem não é uma boa comparação Porque o Waverace é bom Olha pra isso, a boa e o volante pula Só funcionando bem nas pistas aguadas Esse é o veículo ao qual eu menos gosto de dirigir Embora eu seja bem ok nele Eu não sei o que é Pode ser com escorregadios, controleção Você precisar pular pra poder virar corretamente Caso se perca Ou são as ondas que sempre me fazem perder velocidade Eu não consigo entender como alguém escolheria Essa monstruosidade em uma pista comum Ao invés do carro normal ou avião Ah sim, temos aviões também De longe os mais divertidos de se encontrar lá no jogo Por quê? Porque dá pra fazer pirueta de 360 graus Essa é uma silêncio que dá pra usar nesse vídeo E no exame de direção O único problema real de jogar com o avião É que se você levar um hit de uma das armas do jogo Você perde muito mais velocidade que os outros veículos Podendo ser levado direto pro chão no meio da pista É sério, olha só a diferença causada Nesses 10 segundos de gameplay Mas de que adianta falar dos veículos Se não falarmos também do outro fator importantíssimo Para a execução de um bom jogo de corrida, não é? Tá falando das pistas? Claro que não Os personagens a dar bolas Dentro de Kong Race Que se mostra bem criativo Quando assusta criar personagens Que só aparece uma vez inteira na franquia Só pra não colocar os outros Kongs pra correr Digo, faz sentido pensando de um certo modo Você não conseguiria me olhar nos olhos e falar que acreditaria Que o macaco consegue dirigir um carro Consegue, prata Consegue? Não, não consigo Mas você também não consegue me convencer de que uma raquinha Consegue fazer Opa, opa, opa Não fale mais na minha pipsy Estrelando de Donkey Kong e outros 9 personagens aleatórios Donkey Kong Race Que tem uma lista de personagens minimamente exóticas Se me permite dizer Nelas nós temos figuras como Bumper O mais engraçado de se ouvir falhar Timber O único com design realmente genérico Crunch O que eu acho que era pra ser um daqueles crocodilos de Donkey Kong Country Mas talvez eu esteja só maluco mesmo Tinti O que me faz ter medo da letra P Drumstick Tip-tub Aquele que só faz sofrer Pipsy É melhor personagem do jogo inteiro e... Wait, what? Pensaram mesmo que eu não ia ver vocês dois escondidos nos cantinhos, né? Exatamente Podem sair de trás das árvores Eu não consigo acreditar que eles conseguiram a licença pra adicionar Cristóvão Colombo e Scott Coulton no jogo Banjo e Conker saem no jogo É certamente uma das coisas que alguém que tá jogando esse jogo pela primeira vez Te bateria a cabeça pra entender E com razão Afinal, o jogo saiu em 97 Enquanto Banjo e Conker só tiveram seus primeiros jogos em 98 e 2000, respectivamente Então que carambolas eles estão fazendo aqui? Eu acho que ninguém viajou no tempo ou coisa parecida Eu acho Ambos hoje estão aqui pra se verem de propaganda pros dedos posteriores O que sinceramente não me parece muito eficaz Por que eu não me lembro de ninguém vendo o trailer do Banjo no Smash Ultimate falando Uh, olha lá! É o cara de Indycog Racing pro Nintendo 64 de 97! E o Conker... Não merece estar em um jogo de criança Bom, já que falamos dos veículos e dos personagens Acho que tá finalmente na hora de falar do que realmente faz Indycog Racing ser amado por todos os seus fãs E o que realmente define sua personalidade As pistas? Não, seu tonto! O mundo aberto, é claro! Quando você pode escolher o seu personagem Ir direto pra umas das pistas pra jogar com seus amigos As chances de você ter apertado no modo Aventura Primeiro São tão altas quanto as chances de eu sempre beber água de manhã E não é pra menos, visto que o modo Aventura já começa um bocadinho maluca Mostrando umas culturas gigantes de Whispig Um... Porco? Eu acho que nem um porco, por favor, me corrija se eu tiver errado Até que o gênio Taj, ou Ted, eu não sei pronunciar isso Aparece e diz que vai nos ajudar a salvar a ilha Essa está sendo usada como o Hubworld do jogo Aqui não tem muito mistério Você primeiro escolhe o avião porque essa é a única coisa certa de se fazer E vou por aí pra explorar um pouquinho enquanto alguns balões escondidos Servindo como o principal coletável do jogo Usados pra desbloquear outros mundos Separados em miomas de gelo, tropicais, vulcânicos e... De cidades? O mapa é um lugar bem divertido de se explorar Mesmo que não tenha muito pra se fazer Além de pegar nos balões e entrar nos mundos depois de comentar algumas pistas Os mundos pra se escolher são Dying Domain, Snowflake Mountain, Sherbert Island e Dragon Forest Todos com aspectos únicos e chefes extremamente engraçados Ok, vai me dizer que você levaria a sério uma foca azul gigante que usa gravatinho Falamos dos veículos, dos personagens e do melhor board da história dos jogos Acho que tá na hora de finalmente falarmos das... Pistas Cada um dos mundos tem 4 pistas e uma arena cada Além de um boss ao qual você luta duas vezes A primeira delas servindo apenas pra desbloquear o modo Silver Coins Onde você só corre pelas pistas de novo Só que agora se preocupando com um bando de moedas prateadas Mas apenas pensando que a natureza é escrava do capitalismo As pistas em si são bem invertidas pra falar a verdade Todas contando alguma coisinha que as torna memoráveis Com um bom dinossauro em Ancient Lake, a primeira pista do jogo As outras são... Fossil Canyon, Jungle Falls, Hot Top Volcano, Everfrost Peak, Waterless Cove, Snowball Valley, Frost Village, Whale Bay, Parrot Lagoon, Crescent Island, Treasure Caves, Baldur Cannon, Greenwood Village, Windmill Plains e Hounded Boots As arenas entretanto se dividem em Fire Mountain, Ice Coat Pyramid, Dark Water Beach e Smokey Castle Uma coisa que eu gosto pra caramba desse jogo é que você não é limitado a usar só um tipo de veículo a maioria das pistas Ou seja, se você for dar uma desgraçadinha e querer usar o avião em Jungle Falls Você vai encontrar o caminho feito exclusivamente pro avião Quer causar um medo do próprio demônio? Use o Hovercraft em Fossil Village, lá vai ter um atalho único pra você também E pra não te fazer ficar entediado depois de uma volta e meia O jogo tem o próprio set de power-ups espalhados pelas pistas Escondidos em forma de balões coloridos Alguns escondendo impulsos atmosféricos Enquanto outros escondem mísseis mortais O bom é que ninguém precisa confundir com o valor de ne- Bom, depois de derrotar todos os outros chefes e passar sufoco na segunda parte desse freaking dragão chamado Smoke Você finalmente tá pronto pra enfrentar o vilão principal da trama Whisping O mago maluco que acha que manda um lugar só porque é 10 vezes maior que literalmente todo mundo E adivinha como você enfrenta ele? Não, não é que das batalhas contra os titãs em Sonic Frontiers É correndo contra ele, obviamente Você pega seu carrinho Hot Wheels e dirige pra ver se ganha dele Que está a pé E voando em algumas partes também Vou logo avisando que você só pode ganhar dele se fizer o truque de soltar a aceleradora um pouquinho antes de pegar os impulsos da própria pista O que te garante praticamente o dobro de velocidade do turbo normal E depois de uma corrida nada justa Whisping bate o pé feito criança e sai correndo como um filho de chorão e pulando pela mãe Todo mundo comemora porque agora podem vagabundar à vontade Até que descobrindo que Whisping não existiu ainda E usa seu incrível tamanho em fúria pra... Afugentar as carinhas e fugir em uma freaking nave espacial E isso não é um cliffhanger Depois de derrotar o Whisping pela primeira vez e ter acompanhado todos os torneios de cada mundo Você desbloqueia Future Funland Também conhecida como a melhor zona do jogo Contando com incríveis 4 pistas novas Essas sendo o Space Dust Alley Darkmoon Caves Star City Spaceport Alphary A única coisa que impede essa zona de ser ainda melhor do que é É a falta de marina própria Visto que as únicas coisas que dá pra fazer aqui Além de correr nas pistas normalmente São o torneio da zona e a verdadeira batalha contra o Whisping Que dessa vez trouxe um freaking missile pra usar como veículo Olha o nível de minuição que a gente fez o cara passar Ha 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 Essa embora bem mais desafiadora e bonita do que todas as corridas É um tanto simples esse passagem O porco gigante não vive te lançando um monte de coisa como os outros chefes Enfim, embora sempre fique triste por ter que parar de ouvir a música da pista O chefe é derrotado e lançado pro espaço geral onde ele freaking morre E todo mundo dança na ilha como se nada tivesse acontecido Parece que não foi uma da Disney ou era carambolas Os caras dos espaços são acompanhados da melhor música do jogo Até que uma pequena cutscene da nova espiga aparece Tando a entender que o jogo teria uma sequência Isso sim é um cliffhanger Até que enfim, eu quase me engasguei de não ficar falando sobre jogos de criança Tá, tu falou, falou e falou muito mais do que deveria Mas você ainda não conseguiu convencer a gente do que DKR é um jogo melhor do que Mario Kart Ah, mas... Claro que eu... Calma, vocês ainda não estão convencidos? Não, tipo... A gente sabe que o jogo é bom nos seus olhos Mas ele só não nos agrada tanto quanto agrada você É simples Tipo, eu também não sou tão fã de Mario Kart Mas eu vejo o brilho de Donkey Kong Racing E eu reconheço que ele é muito bom o jogo Mas eu só não me sinto à vontade ao jogar E claro que dá pra elevar algumas vezes Jogando com vocês, por exemplo Mas é o máximo que eu consigo chegar Se vocês pensam assim Por que tu não tenta expressar no fim O que dá pra comparar onde cada um E apenas escolheu o que é recomendar pra quem? Tá me dizendo pra tentar chegar a uma conclusão Quanto aos que os dois títulos representam Sem desmerecer o que falhar em algum aspecto específico Visto que é um exemplo dos monstros Que cada um pode gostar das coisas do seu próprio jeito Nem ferrando, maluco Eu quero é ver a treta no réplice do Twitter Sobre essa comparação Gastar quase 20 minutos do meu demo Pra tentar defender joguinhos dos anos 90 Não tava dormindo pelo menos na semana Tirando o Rayman, Sonic Adventure 1 Sonic CD, Ocarina of Time Mas depois de finalmente trazer na torna Um embate entre os dois jogos do mesmo gênero Tá na hora de decidir o que cada um faz melhor E dar aos créditos sobre as suas devidas qualidades Em tratando de mecânicas E a se referindo ao tanto que dá pra fazer ao se jogar Eu fico com o Diddy Kong Racing Pelos três tipos de veículos que podemos escolher Missões divertidas Modo de batalha frenético Modo de arcade Corrida de tédio com Tad E Time Attack com TT Agora, falando do melhor jogo pra pegar E já ir jogando com a galera sem muita enrolação Mario Kart 64 recebe o cargo sem dúvidas Tanto pela diversidade de temas abordados pelas pistas A simplicidade dos controles aos quais qualquer um pode se acostumar Rápida, porém memorável A apresentação de cada tipo de jogo Modo de batalha incontestavelmente divertidíssimo E seleção de personagens conhecidos e amados por todos Aos quais nenhum reclamaria de ter que usar Quando se fala de trilha, o cenário é memorável Resumindo ser a qual o jogo tem mais bangers Que grudam na cabeça de todo mundo Mario Kart 64 ganha novamente Não só pela qualidade da trilha sonora Que supera quase todo tipo de música Feita pro Nintendo 64 na Gondalai Mas também pelo quão icônicas Cada uma delas acaba se tornando Para as definitivas pistas E eu falo isso enquanto escuto Rainbow Road Desse exato instante E por fim, quando estamos falando de conteúdo Que serve pra dar substância ao jogo em questão Podendo encher o jogador de coisas pra se fazer Fico com DKR mais uma vez Justamente pelos modos diferentes Poder correr pelas pistas A caça pelas moedas de prata Os chefes desafiadores Bom, dois deles pelo menos E um ótimo restinho de conteúdo pós-game Dito isso, podemos concluir que Entre dois jogos Mario Kart 64 é a escolha perfeita Pra passar um tempo divertido com os amigos Fazendo as mais absurdas palhaçadas nas pistas Falhando apenas se satisfazer aqueles jogadores solitários Que preferem jogar em single player Diz Kong Racing, na contramão É a melhor cartada para aqueles que querem Enfiar uma das histórias nos tipos de jogos mais trans possíveis Contando com personagens cativantes Ótimos e diferentes estilos de gameplay Encorajamento inabalável Pra concluir o restante dos mundos E um ótimo senso de progresso Esse jogo, no entanto, tendo poucos dados negativos Como a falta de alma em conteúdos multiplayer Algo sendo extremamente fácil de maestrar E o conteúdo depois de todo o jogo Que parece ser bacana Mas não são modos espelhados de futuros Mario Kart Bom, com isso eu resumi os pontos bons e ruins De dois jogos do mesmo gênero Que atuam para o mesmo público-alvo E se fosse obrigado a chegar em uma conclusão lógica Quanto à briga consistente de dois títulos A arrumar uma namorada Bom, eu acho que você já tem a resposta Acho que o ponto principal a ser discutido aqui É a simples relação em jogo-jogador Que todos têm individualmente Um certo jogo pode fazer você sentir coisas Que nunca sequer pensou que era possível de se sentir Enquanto seu amigo jogando esse mesmo jogo Pode não sentir nada Porque pra mim isso não interessa tanto E tá tudo bem quanto a isso Ninguém é obrigado a gostar de alguma coisa Só porque outra pessoa diz que acha bacana Isso é o que o governo diz, pelo menos Bando de Hipócrates Entretanto, sejamos sinceros Já não adianta criar toda uma imagem boa Pra uma comunidade simples E estragá-la completamente Tão somente devido a uma divergência de opiniões Você não precisa falar que jogo X é ruim Só pra exaltar jogo Y Isso não tem absolutamente nada a ver E se você faz isso, meu amigo Ou você não tem absolutamente nada de melhor pra fazer na vida Ou esse jogo X te fez alguma coisa imperdoável Mas é que Zoriki força esmetou meus pais, ok? Cala a boca, desocupado Em suma, divirta-se, caramba É literalmente isso que os jogos pedem pra você fazer E se você não fez enquanto testava algum produto Tudo bem, eu vou entender Todo mundo sabe que é só a minha opinião que importa mesmo Conhecer os jogos e gêneros favoritos como prioridade Sim, mas não custa nada manter a mente aberta pra um título ou outro Que possa vir a lhe interessar de alguma forma, não é? Pra que você comece a gostar Se não aconteceu, ok Não foi dessa vez Pois não precisa fazer threads Sendo os mil e um motivos pelos quais tal obra é um lixo Ou porque o mais minúsculo elemento do jogo Te incomoda tanto ao ponto de não jogar mais Porque você sabe que não vale a pena E eu não vou ser o cara que quer acreditar Que o mundo de duas masterpieces possam coexistir, não é real Claro que não Eu vou ser o cara que vai dizer Que não é problema algum em gostar de mais do jogo do que de outro Isso quando baseado na sua própria experiência Não é, galerinha do Twitter? O que eu tô dizendo é que a opinião que você carrega é sua e demais de ninguém E quem decide quando ou por que mudá-la é você mesmo Fazendo seus próprios julgamentos e tirando suas próprias conclusões Levando em conta todo o seu divertimento e boas ou mais memórias com aquele formato de mídia Não ligando para os comentários maldosos de qualquer filho da fruta Mas enfim, agora que eu finalmente pude entender o que é isso E repassar o aprendizado para meus companheiros de 1 neurônio cerebral Eu acho que ainda dá tempo de mais uma partidinha Onde de todo mundo sair e esquecer completamente do que eu falei, não é pessoal? Essa rendeu, eu preciso fazer mais festas assim E aí 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 E aí